Fala galera, quem fala é o Stalei Reblox, no vídeo estamos aqui no Austatua de Defensa E nesse vídeo galera eu vou mostrar dois novos códigos aqui do Austatua de Defensa Um código eu já mostrei, mas saiu um novo código, então já se inscreva no canal Ative o sininho para não perder nenhum vídeo postado e deixa aquele like, beleza? Estamos entrando aqui no servidor privado, né mano? Pra gente poder pegar os códigos sem ter nenhum problema Deixa eu abrir aqui novamente, deixa eu abrir aqui de novo Deixa eu fechar aqui ó, não tá assistindo aqui no vídeo do Youtube Vou entrar nesse aqui de novo Pra ver se agora vai abrir mano, vamos que vamos E é isso galera, se você não é inscrito no canal já se inscreva Ative o sininho de notificação E não se esqueça de deixar aquele like top, beleza? Sempre o seu like vai motivar a gente a trazer mais vídeos aqui no canal Esse código que saiu aí tem mais ou menos, deixa eu ver aqui, mais ou menos quase uma hora Mas, mas tá bem fresquinho pra vocês mano É o código, novo código Mano, já era pra ter entrado velho Quando eu entrar já volto com a minha galera que eu já tô ficando bravo Voltei aqui galera, mano, só entrou no servidor público, eu não sei o porquê Eu achei que entraria no servidor privado, mas não foi mano A gente só tava aqui no servidor público galera e eu fiquei um pouco triste Fiquei um pouco nervoso Vocês só vão olhar pro meu olho aqui agora Galera, vamos lá, vamos mostrar o seu novo código? Então vamos nessa mano, vamos que vamos Vamos ativar... Opa, cadê a engrenagem mano? Mano, iniciou bem bugado, vai ter que carregar Eu acho que tá acontecendo alguma coisa com a minha internet mano, sério Ok, logo agora velho, que eu posto esse vídeo novo, incrível Vamos voltar lá, volta pra lá história, volta pra lá isso Esse é o meu garoto Aperta aqui pra ativar o código galera aqui embaixo Vamos lá, 1, 2, 3 e vamos lá O novo código galera, eu não sei quantas gemas é, mas esse aqui ó Codeó, assim galera ó É, flig, t Assim ó, codeó, mano 250 gemas Nossa mano, vai ajudar demais Lembrando que o código é esse aqui ó Codeó, flig, t Esse aqui é o novo código, beleza? Já ative ele logo aí Vamos agora pro nosso próximo código Que é esse aqui ó List, 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 to, the, music Music, 132 Beleza? 132 É, list, to, the, music, 132 Dá 175 gemas E esse foi um dos últimos códigos a sair Esse aqui não tá ativado mais né Deixa eu ver se ele tá ativado Deixa eu ver se ele tá aqui ó A gente já usou eu acho É, opa, não tivemos utilizado hein galera Esse também está aqui pra gente poder ativar também Até gaguei aqui mano Foi sem querer galera, foi sem querer Fiquei nem vou Vamos lá mano ó Vamos ver qual personagem mega raro tem aqui Pra gente ver o que vai pegar Nossa mano Tem um cara ali da Katsuka ali Epa, bugou? Vixe mano, tá dando uma travadinha feia Você viu galera, dando travadinha Pulo no ar, travou no ar Eu vou pegar você Mano, ele foi agora velho Vai, corre, corre galera Corre Já corre lá mano Já corre lá pra gente poder pegar esse novo Personagem aqui Cinco estrelas Que eu não tenho na minha conta Uh, uh Mano, eu vou fazer algo que eu nunca fiz com essa conta Vou pegar todos os personagens com 50 Então tem espaço demais aqui né Eu tô um pouco bugado na minha internet mano Não sei o porquê Não sei o porquê mano, vamos lá Ó, alguns inscritos comentam Pega de 10 e fecha o jogo e abre de novo Mano, não vai dar pra fazer Porque na minha conta principal Mano, se eu fazer na minha conta principal Vai dar um pouco Eu vou estrelas apenas Meu Deus Caralho, tá Vamos invocar aqui o primeiro Vamos lá, vamos nessa Ó, vem o normal Vou invocar todos os de 50 Mano, sério Vou invocar todos os de 50 Eu tenho espaço Tá tranquilo Ah, instale Dá pra você ganhar mais um personagem Mano Será que eu invoco de 10 galera? Eu não sei mano Será que eu invoco de 10? Mano, eu não vou saber te dizer Vamos fazer assim galera Eu invoco de 10 Mano, tô com vontade de invocar os personagens de 10 Mano, seria bom Mano, não sei se vai vir um personagem mega raro Mano Vamos lá, eu vou que vai Eu vou que eu não pensei duas vezes Vamos nessa Vamos Um, dois Vem mega raro Vem mega raro Vem mega raro Vem agora Vem, vem Ah mano, custa nada Mano, quando sempre vem Mano, quando vem muito raro assim Fica difícil Tem que ver ultra raro Isso mano Agora Ele vai vir Eu tô sentindo o cheiro que vai vir esse mega raro Mano Ah não Vem outro ultra raro Tem que vir ultra raro Pra gente poder vir Sentir né Pelo menos se vai vir Pegar esse novo personagem Sem três estrelas aí Que a gente não tem Né mano Vamos que vamos Opa Vamos nessa Galera, se vocês quiserem Eu faço também um vídeo aí da minha noite Mano Tenta pegar um personagem aí Nas Doze horas né Que é minha noite Ultra raro Mano, esse mega raro Perdi minha gente Mas eu vou ganhar um personagem a mais Então tá tranquilo Não tá tão ruim assim não Porque tipo Não adianta reclamar né Velho Muita gema a gente ganhou aqui Com esses códigos E é isso mano Sempre Ó Mano já foi os dez Nossa foi muito rápido mano Sério Dá pra gente pegar um aqui ó E eu acho que dá pra gente pegar outro também Vamos ver aqui Vamos ver O personagem é level 1 aqui Velho Seria top aqui Cinco estrelas Ponto Perfeito Perfeito Vamos levar isso aqui ó Vamos levar isso aqui Só pra ele pegar o level Que a gente quer aqui Sério Olha aí Só o level 20 Só o cara level 20 meu brother Só o level 20 Ah mano Vai pegar tranquilamente Pegou muito personagem Aqui ele já vai completar a nossa missão Deixa eu aceitar certinho os personagens que eu selecionei Tá tristeira Eu vou deixar um desse aqui É isso né mano Acho que é isso Realmente É isso Vamos alimentar ele Pegou level 24 Já dá pra dar uma farmada tranquilamente Ele vai completar aqui a missão ó Olha Completou a missão Vamos ganhar aqui mais gemas Ficamos aqui com mais ou menos Nossa mano É mentira Nossa Por causa de uma gema Sério Por causa de uma gema A gente não vai conseguir pegar dois personagens Ah esqueci Eu esqueci galera Eu não desequipei esse personagem mano Ah não mano Sério que eu fiz isso Ou equipei ele agora Ah eu equipei ele agora Acho que foi isso Ou pensei que eu não tinha equipado Ó mano Vocês viram aí galera Que eu não consegui pegar esse mega raro Por conta disso né Mas 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 Não tem problema né mano Vamos lá Vamos fazer o que ó Galera Vamos aqui novamente Vamos invocar aqui de novo 1, 2, 3 e Não veio dessa vez Mas é isso mano Agradeço demais A todo mundo que assistiu os vídeos de código Saiu esse novo código Se você não é inscrito mano Já se inscreva no canal Ative o sininho pra não perder meu vídeo postado E deixa aquele like mano Sempre que você deixa um like mano Se motiva mais e mais Eu trazer mais vídeos aqui pra vocês Beleza Então já faz isso mano Deixa o seu like Se inscreva no canal Ativa o sininho pra não perder meu vídeo postado Mano eu vou fazer algo Vou fazer algo Já volto Calma é segredo Já volto Voltei aqui galera Vamos lá mano Vamos nessa Travou aqui um pouquinho Mano o meu jogo tá bugando galera Vamos lá Vamos continuar Ó Lembrando galera que o novo código É esse aqui mano Deixa eu mostrar o novo código pra vocês novamente O novo código É esse código Codeo Flig Aí aqui no H Você bota um Tzinho no final Ele já pega Flig 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 Ht Acho que eu já utilizei né É eu já utilizei ele mano Codeo Flig H Acho que eu tô Mano eu já coloquei ele Flig 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 É eu já ativei ele aqui Esse é o código mano Já ativa ele aí beleza Pra você poder pegar mais 250 gemas Então já ativa Esse é o código mano Já ativa ele aí E vamos tentar agora pegar Personagem mega raro Mano aqui ó Você vai invocar Duas de 50 Não Uma de 50 e uma de 10 Vai invocar E vai fazer a mesma coisa no próximo Porque ó Como se você conseguir utilizar Todos os códigos mano Você consegue pegar Esse personagem mega raro com certeza Acima de mil gemas A gente consegue Ficou olhando ó Já começou bem Pegou aqui o seu ultra raro Perfeito Vamos lá Vamos dar continuidade Vamos dar continuidade Vamos nessa Vamos nessa Ó Perfeito Perfeito Já saiu aqui Mano Mano é tenso mano É muita gema em questão E eu espero que eu consiga pegar esse mega raro né mano Já ajuda bastante Vamos ver se vai vir Vamos ver Mano já tô tenso Acho que não vai vir nenhum mano Sério Acho que é o último Acho que esse é o último agora galera ó Tá vindo só Mano Tá vindo só raro Galera eu recomendo Eu acho que é porque ele tá no começo aqui mano Não tem outra lógica galera Porque ele tá gastando bastante gema E não tá vindo esse personagem mano Ó Pegando 4 estrelas só É tão bom assim né Mas Mas Dá pra se virar um pouquinho Deixa eu alimentar aqui só pra completar a missão A gente espera alimentar por completo galera ó Alimentou aqui e completa ó Deixa eu completar aqui Aí já completa a missão Concluído Comprou mais 5 de espaço aqui Eu sei que não vai dar pra Tipo eu pegar outro personagem Já reivindica aqui Reivindica aqui do outro lado também né Não Já foi Vamos lá Vamos lá novamente Você vai invocar aqui ó Vou invocar 3 mano Acho que agora a gente consegue pegar velho Vamos lá Vamos lá Mano eu sou louco pro personagem mega raro mano Quando eu não pego assim eu fico tenso Fico tenso bastante Ainda falta Dá pra fazer duas invocações ainda mano Ó esse aqui E mais um ainda ó Vamos fazer mais um aqui ó Perfeito Agora vamos fazer outra de 10 mano Vem Mais uma de 10 aqui Essa é a hora mano Tem que vir o mega raro agora Mano vamos 1, 2, 3 e vem Vem o mega raro Já vamos aqui Já vamos preparar aqui pra ver se vai vir mano Mano tá tenso esse mega raro aqui mano Sério Tá tenso Acho que eu vou pular ele aqui Pra ver se a gente consegue pegar Vou pular mano Vou pular Vou pular Vou pular Sem cristela Eu quero não ser cristela Não veio mano Ó Pra você ver como é as coisas galera Uma conta level 0 Do novo Nível É Conta nova E não veio Entendeu galera Essa que acontece Mas é isso galera Muito obrigado por assistir até aqui Mano se inscrever Deixe seu like Ative o sininho Pra não perder no vídeo postado É nóis Valeu Valeu Tchau